Aí galera, Reinaldo Kim 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez galera para anunciar uma joinha aí para vender para os amigos aí que gostam de um quadriciclo bem cuidadinho, bem novinho um CFMoto Ceforce 520L com apenas mil quilômetros, já vou mostrar para vocês no painel mas antes disso vou mostrar para vocês como que está, pneus originais esse quadriciclo só rodou dentro do condomínio lá em Paranapanema é do amigo meu, único dono, tá? e só rodou em Paranapanema dentro do condomínio Riviera de São Lourenço é Riviera, Riviera 13, é isso mesmo que chama, né? é isso mesmo então pessoal, é um quadriciclo bem novinho, bem conservadinho a pintura pessoal, quem conhece esse laranja, qualquer um deles, vocês sabem que quando ele vem ele vem mais escuro, tá? mas de acordo com que vai passando o tempo, a pintura vai queimando, pega só, deixa parado ali na beira da represa enquanto você está em uma lancha, alguma coisa, então ele vai desbotando um pouquinho, né? a cor vai perdendo, embora eu acho que a cor fica até mais bonita quando está assim, ó é porque ele fica polarizado, acho que é até mais bonito mas dá para vocês ver que todas as etiquetas estão aqui, ó tanto essas aqui, ó, tudo novinho e branquinho ainda, ó porque esse quadriciclo não fez trilha vou explicar para vocês como que faz para saber se fez trilha ou não primeiro, que dentro do condomínio lá não tem trilha, certo? ó, a cor que está essa aqui aqui, ó ó, saiu aqui a etiquetinha daqui mas o papel está indo aí, não está saindo de barro aqui, ó, vocês olham a suspensão tudo bonitinho, ó ó, ó, tá vendo? olha aí, ó os amortecedores, tá vendo? ó, é um quadriciclo bem em pézinho, pessoal bem arrumadinho, ó, para vocês verem, ó não tem quebrados, ó, nada em lugar nenhum olha isso aqui, a parte plástica, onde o cara faz trilha isso aqui pega, ó engalho, pedra, essas coiseiras destrói tudo olha para vocês verem, não tem nada quebradinho nesse quadro aqui, ó quando pega engalhos, vocês sabem, isso aqui é pintura aqui é a cor preto texturizado do próprio plástico aqui é pintura pode ver que não tem ralado nada, ó nos manetes na capa do guidão, nos manetes aí, né? aí, ó olha para vocês verem tem guincho tem bloqueio diferencial esse quadriciclo só não tem, pessoal isso aqui, ó é aquele bagageirinho aqui da frente tá vendo, ó nesse quadriciclo os retrovisores estão guardados olha aqui para vocês verem, ó olha o pneu usado como que está até o risco vermelho dele aqui ainda tem, tá vendo? tem apenas mil quilômetros as rodas estão bonitinhas não pegou em pedra, ó como eu digo, quando faz trilha vocês pegam em pedra, maceta, tudo esse aqui não fez olha lá, ó as etiquetas do motor tudo bonitinho e tem apenas mil quilômetros olha isso aqui, ó tá vendo? um quadriciclozinho legal para quem quer pegar aí, ó o único detalhe o pessoal já vai perguntar sobre banco tá tudo encosto bonitinho os bancos estão o banco tá tudo em ordem o único detalhinho desse banco está aqui, ó só isso aqui, tá vendo? esse tem um cortezinho bem pequenininho insignificante quase aqui, ó certo? aí vamos lá ele tem bloqueio diferencial você aperta aqui puxa aqui bloqueia apertou aqui puxou tá desbloqueado certo? 4x2 4x4 e 4x4 bloqueado você não consegue acionar o bloqueio se não tiver em 4x4, certo? beleza ah, outra vantagem, pessoal vamos lá partida elétrica, né? que já é padrão dos quadriciclos e esse quadriciclo tá vendo esse botãozão vermelho? ele tem seta e pisca-alerta então em algumas cidades do interior por exemplo em Socorro, onde estão meus trailers lá pode emplacar eu sei porque eu já vi quadriciclo emplacado mas pra isso é preciso ter seta certo? esse aqui tem seta e pisca-alerta dá pra vocês verem aqui, ó tá? liga lá, Arthur, pra o pessoal ver já que é pra mostrar vou mostrar um negócio bonitinho, né? vira a chave isso aí liga a seta pra direita pra direita, vai ah lá, pessoal piscando seta pra esquerda certo? pisca-alerta, como que é? aí ah lá, pisca-alerta ah lá clicou no botão tem pisca-alerta olha que bonita a lanternona aqui, pessoal, ó ele tem um bagageirinho certo? está aqui a chavinha dele tá enrolada nesse pano pra não fazer barulho ó, tá aqui tudo bonitinho tem um porta-marinho pra você guardar documento dá pra carregar umas garfinhas de água aí dentro também entendeu? uma cervejinha escondidinha aí, ó que belezinha os amigos não veem que tá carregando a cerveja aí, pessoal já tem um suportão aqui pro engate você sabia de uma coisa? nem eu sabia a hora que eu vi fiquei babando ó ó o que tem aqui ele tem uma tomada pra engate aqui já ó olha isso é loucura o bagulho desse, né? luz de placa olha aqui, ó tá vendo? então um quadriciclo que você pode emplacar em alguma cidade você pode emplacar tipo Serra Negra ou eu sei que socorro pode que eu veja os quadriciclos emplacados olha lá os faróis acesos liga o pisca-alerta e seta pra nós, Tur olha lá pisca-alerta vai lá, seta direita esquerda opa esquerda direita direita esquerda olha só o cara tô tentando confundir a cabeça dele não consegui mas tudo bem já tem uma adesivinha aqui ó porque o daqui originalzinho perdeu o molecada tirou então nós colocamos o mais bonito aqui King 4x4 Adventure olha que coisa linda pessoal mas ele é íntegro tá? é sério quem conhece o Reinaldo da King 4x4 sabe que a gente não tem nada a esconder então tá aqui é íntegro o brinquedinho aí tá no jeito aqui as pagas faróis aí deixa eu mostrar pra vocês olha lá 1155 quilômetros vamos tentar ir no odômetro pra ver ora, Tur seleção não, não é aqui outro também não não faz, será aí só ver isso aí não, não é não que é um botão ah é? é botão? é botão vê quantas horas tem o que que diz KM vai, vou ver horas RPM 70 olha lá pessoal 79.5 horas de uso tá bom? certo? é isso aqui 79 horas dá partida no bichão agora, Tur o pessoal vê que o bichinho tá suave vou dar um toque no freio senão não vai partir vai viu? aí pessoal olha que partidinha ó o motor ó silenciosinho ó então pra quem quer usar um bichinho aí ó camping condomínio sítio tá aí ó detalhe pessoal esse quadriciclo tudo que vocês vão ver anunciado por aí ele vale hoje na faixa de 55 mil reais esse aqui nós já tá colocando por 51 e 900 certo pessoal? é pra ir embora rápido o guincho disso aqui ó acho que foi usado uma vez só pra puxar a lancha da água tá vendo? uma ou duas vezes aí só tá vendo? tudo novinho ó pra vocês verem ó ó aqui embaixo essas carenagens que tem na suspensão ó tem nada quebrado nada ó ó porque lá não tem pedra lá o condomínio é tudo plano é um condomínio de alto padrão aí ó olha isso ó tá vendo? então tá bem novinho certo galera? tem duas tomadas USB aqui ó uma 12 volts e mais USB pra carregar celular peça uma frescura embora USB aqui pessoal sinceridade ó o ideal é substituir tá? não adianta mentir pra vocês que acho que nenhum deles vai tá bom que como a USB ela mole apesar que ainda dá pra funcionar só meter um WD aqui dentro ó porque isso aqui vai enferrujando com a água né? aí tem que tacar um WDzinho aqui um limpa contato acho que vai funcionar sim mas se não funcionar também isso aqui ó merrequinha isso aqui né? isso aí USB tem no mercado livre de monte aqui tem uma tomada de 12 volts e do resto é isso aí que eu tô explicando pra vocês certo? o quadro é íntegro bonitão chassizão tudo em ordem tudo bonitinho chassiz ó quadro sei lá se fala esse porco aí certo galera? então tá aí não deixa de se inscrever no nosso canal ativa o sininho compartilha com os amigos comenta aí se você gosta de outro brinquedinho tem mais alguma coisa pra ver aqui embaixo tur? ah é aqui não aí pessoal ó olha pra vocês verem bateria tem até bateria olha que coisa linda ah filtro tá tudo limpo bonitinho certinho tá? ó lá aqui também tem mais um compartimento pra jogar umas tranqueiradas aqui embaixo então é isso aí que vocês estão vendo brinquedinho tá filé tá bom? é aí vocês se interessando vocês já sabem o que devem fazer entram em contato no whatsapp que está embaixo aí 11 9 98 98 0999 e vocês vão falar direto com a gente tá bom? 4 por 4 4 por 4 com bloqueio diferencial e a outra coisa que as pessoas talvez vai perguntar ali não tem direção hidráulica ou elétrica tá? esse é sem direção tá bom? aliás nesse ano acho que não veio com direção ainda tá bom pessoal? então dá o like aí compartilha com os amigos não deixa de inscrever nosso canal um abraço a todos e fiquem com Deus e aí A CIDADE NO BRASIL